No momento que nós demos o último corte que unia o crânio dos dois, e nós vimos aquelas crianças se separando, um silêncio tomou conta do centro cirúrgico juntamente com uma emoção enorme, e ali nós tivemos a certeza de como a nossa produção é linda, como vale a pena fazer a medicina da forma que nós conseguimos fazer. Ser médica e pesquisadora, com muito orgulho eu digo que via a pesquisa e a ciência, nós conseguimos desenvolver ferramentas para não só melhorar a qualidade de vida da população, aumentar os anos de vida, mas também oferecer um melhor acesso à medicina de qualidade, tanto preventiva quanto terapêutica. A gratidão ela vem com a sua eficiência, não no seu trabalho só técnico de mecânica, mas no seu trabalho humano de cada dia que você faz com seus pacientes e quem convive com você. É muito satisfatório para nós, especialmente para mim como médico, participar de um desenvolvimento de uma técnica que pode gerar tanto conforto a crianças que já são tão sofridas. A alegria de você trazer a vida, ou recuperar a vida, aliviar a dor, e sobretudo apaziguar o sofrimento de alguém, é incomparável. Fico muito feliz de ter o privilégio de, como médico, participar desse e de tantos outros casos onde tocamos a vida das pessoas. Ser médica é uma coisa muito importante, você pode ajudar muita gente, entendeu? Não são todas as questões que você tem essa possibilidade. Agora, como eu disse e já disse, e repito sempre, ser médico não é emprego, é responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto